Bom dia a todos, vamos dar início a nossa 39ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de cinco diretores, portanto, a ata de deliberar. Temos a ata da 38ª reunião para aprovação. Indávio dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 38ª reunião. Solicito ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Apenas informando que o item 3 será postergado, a deliberação dele, de forma que a ordem é dos itens 1 e 2, 4, 5, 6, 7 e o item 13. Passa a chamar o item de número 1, processo 48.500, 47.63, 2014 e 29. Delegação à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica da Operacionalização dos Leilões, de Contratação de Energia de Reserva e de Outorga de Concessão de Geração e de Venda de Energia Nova ou Existente, sob condições detalhadas, diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. A atual delegação da ANEL-ACCE para Operacionalização de Leilões de Geração de Venda de Energia Elétrica no Ambiente com a Tratação Regulada foi otorgada mediante o despacho 2865 de 13 de outubro de 2012, que expira agora em 31 de dezembro de 2014 e precisaria então ser renovada. Com vistas a essas renovações, a Comissão Especial de Leilões elaborou a Nota Técnica nº 20 de 2014, de 14 de outubro de 2014, por intermédio da qual fundamenta a necessidade de renovação ao tempo em que aproveita para sugerir que essa se dê por prazo indeterminado. A delegação por prazos mais largos tem sido um pleito constante da CCE, que argumenta que os prazos atuais têm sido insuficientes para implementação de melhorias de maior prazo de maturação e que requeram maior alocação de recursos. Em 15 de outubro de 2014, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se o presente processo de uma proposta da CEL para renovação por prazo indeterminado da delegação da CCE para operacionalização de leilões de geração e venda de energia elétrica no ambiente de contratação regulado. Essa possibilidade está prevista na Lei nº 10.848 e no Decreto nº 563, que prevê que a ANEL pode fazer direto ou indiretamente tais leilões. Desde o estabelecimento do novo modelo do setor elétrico em 2004, a CCE, com base em sucessivas elegações da ANEL, operacionalizou 54 leilões de compra e venda de energia no ACR, em suas diversas modalidades, leilões de energia nova, de energia existente, de energia de reserva, de fontes alternativas, de ajuste e de projetos estruturantes, esses com a participação parcial, dos quais 8 foram realizados em ambiente fechado e 46 em ambiente aberto via internet. O que se observa é que o prazo das delegações emitidas em favor da CCE tem sido insuficiente para permitir o desenvolvimento de melhorias dos processos e dos sistemas de operacionalização dos leilões, que seriam necessários para fazer frente ao expressivo aumento do número de projetos de empresas participantes de leilões, especialmente a partir do 2º Leilão de Energia de Reserva, exclusivo para a fonte eólica, realizada em dezembro de 2009. A partir desse leilão, os eventos em que o número de participantes se aproxima das centenas, se tornou mais corriqueiro, e os sistemas, então, de tratamento das informações se tornaram bem mais complexos. De fato, um prazo restrito dificulta o planejamento e a racionalização no processo desses certames, que estão submetidos à constante evolução, conforme os detalhes das sistemáticas desenhadas para cada licitação, em função da qual são desenvolvidas especificações e efetuados testes até a homologação da plataforma eletrônica em que ocorre o leilão. Ressalta-se que há inúmeros aspectos relativos à segurança, unificação da base de dados e interligação dos sistemas da ANEL, da EPE e da CCE, que dependem do desenvolvimento de novas ferramentas, caras e de longa maturação. Hoje, somente a diligência e o sacrifício pessoal desenvolvidos com os leilões têm garantido relativa segurança aos procedimentos. De igual forma, tem-se a necessidade de um sistema de gestão automatizada, de garantias de participação e fiel cumprimento. Com a automação, será possível o melhor gerenciamento sobre o vencimento, o tipo de ativo e a necessidade de prorrogações e de execuções de garantias. Em face às atividades relacionadas à operacionalização dos leilões, a CCE sinalizou a urgência quanto à renovação da delegação, uma vez que alguns contratos por ela celebrados com fornecedores extrapolam o prazo da delegação atual, o que impõe a necessidade da célere tomada de decisões em relação à eventual continuidade dos respectivos objetos contratados. Isso posto, a CCE solicitou a renovação da delegação nos termos da anexa minuta de despacho, da qual se destacam os seguintes pontos. Primeiro, a vigência por prazo indeterminado, podendo, no entanto, ser revogada a qualquer tempo, sendo assegurado a CCE o direito à comunicação prévia com antecedência mínima de seis meses e ao reembolso dos custos incorridos e reconhecidos pela ANEL, que ainda não tenham sido recuperados. Se trata apenas de dar, primeiro, uma maior eficácia à delegação, a gente não teria que estar deliberando isso rotineiramente, ela pode ser revogada a qualquer tempo, como qualquer delegação, mas é preciso dar alguma segurança jurídica à CCE e, inclusive, aos contratados. Então, por praxe, os custos incorridos na licitação já são recuperados por meio dos próprios leilões, são os custos leilões que são arcados pelos agentes que participam. Se, como pretendemos permitir a contratação de sistemas mais caros, os custos vão ser repartidos em mais de um leilão. E, por conta disso, é preciso dar alguma segurança de que, no evento da delegação ser revogada, esses custos seriam recuperados mediante os leilões seguintes, independente da delegação. Outro ponto importante é a ampliação do escopo, mediante a inclusão das seguintes obrigações. A primeira seria zelar pelo contínuo aprimoramento das ferramentas e dos procedimentos operacionais utilizados na consecução dos leilões, notadamente quanto à sua robustez e segurança, podendo os custos associados sendo reconhecidos pela ANEL para fins dos rateios nas despesas incorridos no certame. Então, trata aqui também de fazer um espelho dessa nova obrigação que pretendemos de se construir as ferramentas e os sistemas para dar um pouco maior segurança à gestão das informações. E executar todas as atividades referentes à formalização dos contratos de comercialização decorrentes dos leilões de geração e venda de energia elétrica, nos prazos estabelecidos no cronograma dos respectivos certames, incluindo eventuais comunicações aos agentes sem fácil atraso na assinatura desses instrumentos, as quais, quase não atendidas, deverão ser posteriormente encaminhadas para análise e providências da ANEL, acompanhadas, quando for o caso, da manifestação do respectivo agente. Esse signo item, na verdade, é para dar um pouco mais de eficiência no processo de tramitação de documentos pós-licitação que culmina na outorga. Então, é isso que dá um pouco mais de celeridade, faz uma primeira interação na CCE, que já logo após a licitação, então depois repassa a ANEL só nos casos em que houver necessidade. Por fim, considerando-se a necessidade de se conferir maior estabilidade e segurança a esse instrumento de mandato, de forma a permitir aperfeiçoamentos contínuos nos sistemas utilizados e na própria estrutura e logísticas associadas, com consequente melhoria de eficiência nas contratações de energia do setor elétrico, concluo pela conveniência e oportunidade da renovação por tempo indeterminado da delegação à CCE para operacionalização dos gerais de geração e venda de energia elétrica no ACR. Pelo exposto e considerando que consta no processo 48.500.0047.63.2014.29, voto pela emissão de despacho nos termos de minuto anexa que delega à CCE por prazo indeterminado ou operacionalização dos gerais de geração de energia elétrica em qualquer modalidade e dois, pela revogação das diretrizes estabelecidas na reunião administrativa ordinária da diretoria de 30 de agosto de 2011 pela qual determinou-se a CEL que empreendesse os esforços necessários de instrumentalização da ANEL para que após o final do prazo então o delegado da CCE via o despacho 2865 de 13 de setembro de 2012 essa agência passasse a realizar qualquer leilão de geração. Na verdade, essa determinação que está aqui no dispositivo ela não está descrita na fundamentação porque ela é exatamente a outra face da moeda e concluindo pela conveniência e oportunidade de manter o atual arranjo não há mais necessidade então de manter a determinação de que a comissão de leilões realize os leilões na ANEL. Eu acho que talvez valesse a pena citar aqui também a forma como a atual fazemos ela tem sido exitosa tanto do ponto de vista da eficiência como dos usos de recursos a ANEL, as experiências em que ela realizou os leilões em suas próprias dependências diretamente, também foi bastante enriquecedora mas de certa forma mostra que para esses eventos com a participação de um número elevado de agentes a eficiência seria melhor alcançada mantendo a parceria com a CCE é sem prejuízo de que eventuais leilões estruturantes possam ser avocados pontualmente para a participação para a realização direta pela ANEL é o voto. Em discussão. Tiago, era exatamente essa observação que iria fazer a delegação aqui ela está abrangente ou seja, está na linha de que seja delegada a operacionalização de todos os leilões na modalidade de venda de energia elétrica o que o Pão do Araíra justamente esse último ponto se abordou a questão dos leilões estruturantes onde nós temos na iminência do processo de São Luís do Tapajós e já previamente discutimos por adotar um outro arranjo na licitação e não seguir os padrões da CCE não seria o caso de a gente colocar um condicionante salvo os leilões estruturantes ou então pelo que você sugeriu aí na sua fala seria no caso dos leilões estruturantes a gente faria o contrário, vale para todos e quando saísse o estruturante já diria que não seria operacionalizado pela CCE até para que não fique a expectativa e que não se tome iniciativas tendo em vista do que já foi até colocado que os gastos desde que não há avisado previamente terão que ser reembolsados então como estruturante a gente já tem a intenção de não adotar o modelo da CCE já poderia sinalizar que essa delegação só não valeria para os leilões estruturantes eu não vejo prejuízo como se trata de um despacho e o processo da licitação dos leilões estruturantes ela passa por uma audiência pública então eu imaginei que no caso específico desses leilões a gente poderia avocar com um despacho de mesma natureza em relação aos custos não haveria custo incorrido no leilão estruturante porque nós teríamos avocado isso antes dos custos ocorrerem o que não ocorreria era que os custos desse sistema que a CCE e a NEL vão desenvolver para gestão de documento não seria repartido com os participantes do leilão estruturante também porque eles não usariam esse sistema seria feita a parte então eu pensei em manter a delegação genérica e nos casos específicos nós avocarmos por outros despachos mas não há prejuízo de se já fazer a exceção do estruturante agora seria uma alteração pontual aqui no dispositivo é o caso da operacionalização a gente faz a exceção agora ou então nos estruturantes quando for abrir a audiência pública já dá o sinal de ser realizado não sei o que seria mais eficaz eu acho que a sugestão do diretor André talvez seja a melhor porque como a intenção já é não delegar o estruturante eu acho que devemos deixar a regra já definida na hipótese de eventualmente se delegar também o estruturante aí emite um ato específico naquele caso então como a regra geral eu acho que é não delegar talvez seja melhor até para ficar não precisar praticar outro ato nessa condição já está definido que o estruturante não será delegado na hipótese dele ser delegado aí sim mas talvez seja a exceção viu Romeu até porque o estruturante o leilão de estruturante é diferente normalmente a quantidade de atores são bem menores e aí aquele sistema da CCA não funciona para isso ele tem que ser um sistema específico e sistema específico nós temos o nosso aqui com alguma adaptação ele pode fazer que não tem grandes alterações se fosse fazer um outro mas como a gente tem aquela intenção de talvez o estruturante levar para a bolsa aí eu acho que valia a pena já eliminar aqui eu acho que ok Tiago então seria uma alteração no item 1 do dispositivo que seria a delegue por prazo indeterminado operacionalização dos leilões de geração e venda de energia elétrica em qualquer modalidade vírgula exceto estruturantes exatamente e 2 pela revogação das diretrizes estabelecidas eu incorporo no voto ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator eu proclamo que a diretoria decidiu pela delegação a CCE por prazo indeterminado a operacionalização dos leilões de geração e venda de energia elétrica em qualquer modalidade exceto os estruturantes e pela revogação das diretrizes estabelecidas na reunião administrativa ordinária da diretoria de 30 de agosto de 2011 pela qual determinou a comissão especial de licitação que empreendesse os esforços necessários à instrumentalização da ANEL para que após o final do prazo então delegado da CCE e o despacho 2.865 de setembro de 2012 essa agência passasse a realizar diretamente qualquer leilão de geração próximo